Aproveite a oportunidade profissional de sua vida. Faça um curso superior gratuito no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Primeiro Vestibular IFNMG 2012. Inscrições até 31 de janeiro. Vagas em Araçuaí, Arinos, Montes Claros e Salinas. Primeiro Vestibular IFNMG 2012. Educação pública e de qualidade ao seu alcance. Informações no site www.ifnmg.edu.br www.ifnmg.edu.br